Então, continuando aqui, segundo programa do ranking brasileiro de emplacamentos de carros novos. Emplacamentos esses ocorridos no período entre o dia 1º e o dia 28, 27, né? Porque 28 ontem ninguém teve como emplacar nada em todo o território nacional. Eu lembro mais uma vez que, como a turma da FENABRAV não acorda assim tão cedo, a gente não vai fazer agora. Hoje é dia 1º de março, são 9 e pouquinho da manhã e eu estou gravando esse material para vocês. Nós não temos acesso a esses dados por enquanto, então não temos como gravar aquele programa da Panorâmica. E isso também tem um outro impacto, né? Consequentemente, como o boletim, o documento definitivo não saiu, eu ainda não tenho em mãos os resultados de vendas diretas em proporção às vendas pessoa física, as chamadas vendas do varejo. Isso eu vou anexar aquele levantamento do panorama geral, é uma novidade. E também é bastante provável que ainda hoje, talvez amanhã, eu faça um conteúdo ao vivo, repercutindo, revisitando todo esse material que nós temos nesse exato momento. Então, são as novidades interessantes, eu particularmente considero novidades muito importantes que eu trago nesse momento aqui para a família MJG. Espero que estejam todos bem. Vamos fazer o giro, então, dos 30 carros mais emplacados do Brasil, começando pela Elite. Onyx, Strada, HB20, Onyx Sedan e Argo. Então, o que nós tivemos de novidade aí? Saiu um Fiat, o Mobi, entrou um Chevrolet, o Onyx Sedan. Então, a primeira página tem dois Chevrolet, dois Fiat e um Hyundai. O que é que tem de muito importante para ser dito, que nem será nesse programa, porque você já sabe que o ranking mudou um pouco a sua linguagem. Agora, um programa bem mais rápido para que você possa assimilar essas informações aí. Há uma novidade em curso, que é a interrupção da produção lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a grande fábrica da Chevrolet, que entrega aí dezenas de milhares de Onyx todo mês. E isso vai impactar diretamente a briga pela liderança. A Estrada tem tudo para assumir o primeiro lugar. E a gente tem que debater isso e vamos fazer isso num programa em específico, para que tenhamos mais tempo, mais tranquilidade. Mas mesmo no cenário atual, chama a atenção como que aquele protagonismo numérico exagerado é uma situação que não corresponde à realidade de momento. A Estrada chegou perto, em alguns momentos chegou bem perto de brigar pela liderança. O HB20 vem aí em terceiro, esse sim, já um pouco mais desgarrado, o Onyx Sedan recuperando bastante. E o Argo num daqueles seus brilharecos aparecendo na primeira página, mostrando ser um carro de destaque que ele dificilmente consegue manter por muito tempo. Ele conseguiu, no fim das contas, vencer a briga interna com o Mobi. Então você vê a situação do Argo qual é, né? E fechou em quinto o Mobi muito bem no seu resultado excepcional, inclusive na sua categoria. É muito importante esse resultado para a briga que deve acontecer durante todo o ano com o Kwid, para ver quem é o subcompacto mais emplacado do país. Por enquanto, o Mobi vem registrando esse protagonismo. À frente do Gol, que foi sétimo, com 5.842, apenas 11 carros na frente do Jeep Renegade. Renegade que se mantém o crossover, nas duas palaciais, o crossover mais emplacado do país. A Toro também é destacadíssima, nono lugar a geral, 5.600. E fecha o top 10, o Volkswagen T-Cross, 5.520, se recuperando um pouco em relação a janeiro. Então nós temos quatro Fiat, entre os dez mais. Naquela lógica de FCA, nós temos o Renegade sendo o quinto produto FCA. O quarto FCA, na verdade, né? A frente da Toro. Então, metade do mercado, aí, dois Chevrolet, dois Volkswagen e um Hyundai. Essa é a Elite, o top 10, que se verificou no Brasil em fevereiro. Aí, o bonitão não colocou os números dos carros. Esse nosso estagiário é brincadeira, hein, gente? Eu vou falar para vocês que é uma coisa impressionante. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para alterar o conteúdo. Sempre acaba passando alguma coisa despercebida aqui. É um negócio fora de série. Me enche o saco fazer essa preparação. Por isso também que eu nem faço pós-produção, nem nada disso, porque me satura realmente a paciência fazer esse tipo de conteúdo. Mas deixa eu localizar aqui para poder abastecer a página para vocês. Que maravilha! Se fosse ao vivo, ficava mais legal ainda, hein? Para vocês verem que a pressa não adianta. 4, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 0, 2. Que maravilha! 4, 905 quid. Emplacaram o quid pra caramba nessa parcial no Brasil. Então, agora sim, vamos lá. Vamos lá. O estagiário resolveu aqui acertar. Então, nós tivemos a Tracker, 5,042 quid, 4,905 quid, 4,905 quid, o Creta, 4,823 quid, o Cumpas, 4,633 quid, acabou caindo algumas colocações no ranking. Isso é digno de registro. E o Honda HR-V, num resultado excepcional, muito próximo da mudança. Acredita-se, muito próximo da mudança. Se a Honda lançar todas as novidades que tem aí na manga para o Brasil nesse ano, pode ser que consiga entrar naquele grupo que começa hoje na Renault, né? Renault, Toyota e Jeep formam hoje o terceiro pelotão, né? Porque a Hyundai está tão destacada que não dá nem para dizer que haja um segundo pelotão. Então, mais uma vez aí, eu tenho quatro crossovers, aliás, três crossovers, um subcompacto aí, né? A gente tem essa simpatia pelo Jeep Compass. E o destaque inevitável é o HR-V se colocando numa posição, ele que foi o líder dessa categoria por três anos, né? E mostra aí todo o seu poder de fogo. Décimo sexto, Nivus, outro crossover. Décimo sétimo, Kicks, mais um. Aí nós temos Corolla e Hilux. Novamente o sedã assumindo a liderança da família Toyota no Brasil, né? Muito próximo aí de receber a companhia de um crossover, né? De um SUV compacto, o Cross, que tem tudo, tudo, tudo para impactar grandemente o mercado. E nós vamos aguardar, porque as informações de lançamento devem surgir ainda nessa quinzena. Hilux, soberana na categoria, não há nada que a S10 possa fazer quanto a isso. E o Polinho, lutando pela vida, ele que sempre é o produto que mais sofre com as mudanças no portfólio da marca. Mesmo quando algum carro sai ou está para sair, o Polo, de alguma maneira é prejudicado com isso. Ele conseguiu aí o vigésimo lugar, que dada a realidade atual, ainda é muita coisa. Essa página, quando eu estava preparando aqui o conteúdo, me ocorreu, né? Que é uma página da depressão. Porque você olhar Saveiro, um produto pré-histórico, Voyage, mesma coisa, Fiorino e Uno, essa página mostra bem o que é a realidade do brasileiro quando o assunto é automóvel, né? Carros que são parados no tempo. Até para aquela turma que gosta sempre de falar de tecnologia, inovação e outras coisas tais, né? É impressionante você ter aí quatro modelos que representam aí uma outra fase, né? Um outro momento do Brasil e do mercado brasileiro. É uma coisa verdadeiramente lamentável. Página 6, a página que fecha o ranking MJG, tem o Yaris Hatch, em 26º, o HB20 Sedan consolidado, nesse momento o HB20 Sedan consolidado no Top 30, quer dizer, aparenta ter sido um dos beneficiados com a saída efetiva do K-Sedan da disputa. Civic se manteve no Top 30, perdeu três posições, mas conseguiu se manter. A S10 vem aí numa daquelas suas fases depressivas, né? Na bipolaridade. Às vezes a S10 brigando com a Hilux, mas isso não acontece com muita frequência. E por incrível que pareça, por extrema incompetência das suas concorrentes, das marcas concorrentes, com 52 carros à frente da Duster, da pavorosa Duster, o fora de cá ainda, por incrível que pareça, contrariando todos os prognósticos, inclusive os meus, e dado também, você vê, a retração violenta do mercado, né? Um carro Top 30 com apenas 1.488 unidades. É a realidade, é o novo normal que se fala, né? E o K conseguiu, agora acredito eu, que fazer a sua despedida do ranking MJG. Adeus aí pro Ford K. Que vá pro lugar, como dizia um amigo meu, né? Que vá pro lugar que fez por onde merecer. Que agora, creio eu, que a produção, o anúncio do termo da produção foi lá no começo de janeiro. Acredito que o K não consiga mais aparecer. Será? É o verdadeiro morto muito louco, né? Mais uma das bizarris do mercado brasileiro. O carro que tá morto e leva paulada e um monte de falatório. E ainda aparece no Top 30 MJG. Durma com um barulho desse, meus amigos. Grande abraço e até mais.